Música Impassionado a todas as coisas 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 É vida que brota da vida É vida que brota o amor É vida que vence a morte É vida que vence a morte É vida que brota na vida, é fruto que cresce do amor É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor Por isso eu digo, ei, ei, ei A humana é toda resposta, a humana é toda resposta A humana é toda resposta Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia No terceiro dia Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou Ela não pôde A pedra que então me prendia No terceiro dia Por isso eu digo, ei, ei, ei Faço novas todas as coisas 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 Renovo em ti o amor Te dou uma nova esperança Tudo que era bem do passado Eu hoje te dou vida nova Renovo em ti o amor Te dou uma nova esperança Tudo que era bem do passado Por isso é amigo Que passou nova todas as coisas 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.